Senhor, me deixe o meu pão, em Ti tenho perdão de todo o meu pecado. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Me deixe o meu pão, em Ti tenho perdão de todo o meu pecado. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Senhor, me deixe ouvir meu pão. Senhor, me deixe o meu pão, em Ti tenho perdão de todo o meu pecado. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Nas tuas águas beberei, da fonte que é poder, e me saciarei. Amém.